Música Tá aí tudo pronto pro início da prova A visão do Sebastian Buemi que larga da terceira posição E olha só como a pista é estreita, já deu pra ter noção ali do drama vivido pelos pilotos Esse é o carro do líder, esse é o carro do Jake Dennis, o vice-líder do campeonato Vamos pro início de mais uma disputa da Fórmula E, vamos pra 32 voltas pelo traçado de Aiter Abad É o E-Pri da Índia, apagou a luz vermelha, está valendo e o Mitch Evans já tratou de ocupar a pista toda Ele que largou da pole position Vai recebendo todo o assédio ali de generic verde Sacha Fenestras tentando a terceira posição pra cima do Sebastian Buemi Por enquanto uma largada tranquila Tá aí o primeiro grampo Era ali que eu temia, Thiago Mendoza, que fossem acontecer algumas confusões na primeira volta Eles também temiam e fizeram a lição de casa direitinho É, agora fica complicado O Jair Kiverno precisa reagir rapidamente pra tomar essa posição do Mitch Evans Vamos observar, porque a grande questão é a seguinte Gerenciamento de energia ao longo das 32 voltas Não necessariamente o piloto que faz um grande início de corrida consegue manter até o final Porque outras equipes podem ter um gerenciamento mais adequado Agora é hora de vermos quem é que vai lidar melhor com esse gerenciamento durante 32 voltas Mitch Evans, Janeric Verne, Sebastian Buemi e Sacha Fenestras Vão mantendo as quatro primeiras posições Ali você vê o Lucas de Graça tentando partir pra corrida de recuperação Já deixou pra trás um carro da Newell ali E pareceu inclusive ser o carro do Sérgio Sete Câmara Os pilotos brasileiros nesse complemento de primeira volta Disputando a 16ª posição Lembrando que os 10 primeiros colocados Marcam pontos a cada etapa da Fórmula E Mitch Evans, Janeric Verne Olha ali o mergulho do Nick Cassidy O mergulho do Nick Cassidy pra cima do Sam Bird Mas veio cheio de determinação o Nick Cassidy pra assumir essa 6ª posição Ele que é companheiro de equipe de Sebastian Buemi Na Envision Campeonato de equipes liderado pela Andretti com 76 pontos A Porsche tem 74 São as duas que disputam as primeiras posições A McLaren é a terceira colocada no campeonato Tem 53 pontos E teve seus dois pilotos punidos no treino classificatório de hoje O Jake Hughes vem lá na 20ª posição É um dos pilotos do McLaren O outro é o René Rast Ocupou 9º lugar nesse momento o René Rast Que largou em 8º Você vai na tela da manja de carona com Sebastian Buemi E o Janeric Verne e Vendonça Me parece... Me parece determinado já nesse início de corrida A enfermizar a vida do Mitch Evans Tá certo, é o que ele precisa fazer Agora os pilotos não podem utilizar o modo ataque até a terceira volta Eles completam duas e a partir daí eles podem começar a pensar em utilizar o modo ataque E tanto o Verne quanto o Evans me parecem ter aí uma vantagem Pelo menos razoável aí quando eles chegam nas freadas Pra tentar alguma coisa diferente sem um ataque efetivo Olha aí, já sem a asa dianteira É o Mortara Eduardo Mortara Que foi um dos punidos no treino classificatório O James Rossiter Não gostou nadinha de ver o Mortara ali Já faltando pedaço do carro O Mortara que largou em 7º Vai despencando Vem perdendo rendimento Depois dessa eventualidade Não vimos Mas depois dessa eventualidade Que deixou o carro dele Sem a asa dianteira Fórmula 1 Prepare-se Porque vem aí Mais uma temporada Com muita velocidade e adrenalina Fórmula 1 Você sabe É na Band E olha aí o que aconteceu com o Mortara Vamos ver A imagem recuperada Tentou o Mercur Aí foi acertar o carro do Nick Cassidy De graça, de graça, de graça Sozinho o Thiago Mendonça Mas foi muito otimista Nessa manobra O Mortara Que é um piloto experiente Foi o piloto que venceu mais provas O ano passado Ao lado do Mitch Evans E fez uma bobagem gigante Vale até uma avaliação Por parte dos comissários Não tenha dúvida nenhuma Que vamos ter sim Essa avaliação Lá no que a gente costuma chamar De terceiro andar da torre Isso é orientação Sobre posição de pista e diferença Mitch Evans John Eric Verne Sebastian Buemi Sacha Fenestras Maximilian Gunter O Gunter é o quinto colocado Enquanto você revê a largada Olha só como o Mitch Evans Tratou de vir para o meio da pista Sabendo que a pista é bastante estreita Ele tomando a linha do meio ali Dificultaria qualquer investida Fosse por um lado Fosse por outro Viesse Janeric Verne Viesse Sebastian Buemi Estaria em posição de se defender bem O que fez uma largada bastante agressiva Foi o Sacha Fenestras O Franco Argentino Que corre pela Nissan Quase, quase, quase Tomando o terceiro lugar Ali do Sebastian Buemi Essa foi a largada Do ponto de vista do Dan Tickton Ele que é companheiro de equipe Do Sérgio Sete Câmara Acabou tocando o Sete Câmara É, vai ter assunto Para a reunião da equipe Depois da corrida Aliás, o Sete Câmara Que largou mais atrás Porque foi atrapalhado Pelo Pascal Verlein O Pascal foi fumando O Verlein andou tomando Um puxão de orelha Por isso também Não foi não? Perdeu três posições O Pascal Verlein No grid Teve de largar mais atrás Em décimo terceiro Mitch Evans e Jean-Erik Verlein Vão Seguindo nas duas primeiras posições A diferença entre eles É de seis décimos de segundo Então é só o Evans Tratando de abrir Ele sentiu aquela primeira Aproximação Do Jean-Erik Verlein Com isso vai tratando De abrir Oito décimos de segundo Sebastián Boemi Em terceiro lugar Tem seus problemas Para resolver também Que é exatamente A aproximação Do Sacha Fenestras Veja ali A câmera no carro Do Boemi Mostrando a chegada Do Franco Argentino Sacha Fenestras Boemi Por enquanto Terceiro colocado Boemi Piloto do carro Número dezesseis Piloto suíço E você tem A equipe do Boemi Acompanhando Atenta também Ele que é um dos integrantes Do clube do 100 Vai fazendo Sua centésima Segunda corrida Na Fórmula E O Sebastián Boemi Piloto com passagem Targets Targets Ainda não temos intervenção de safety car, a bandeira amarela mostrada ali na curva 14. É ficar de olho para ver se teremos a intervenção do safety car, porque isso aciona também uma regra bem própria da Fórmula E, alteração no número de voltas da corrida, Thiago Mendoza. É verdade, existe um cálculo que exige que você adicione voltas conforme o tempo que você perdeu para o safety car. Então, se você teve aí três voltas, na verdade, três voltas sobre o safety car no tempo de uma volta rápida, então você vai ter de adicionar aí mais duas ao tempo de corrida, então é isso que eles analisam a partir de agora. Por enquanto, nada de safety car. O Eduardo Mortara foi lá para a 22ª posição, ele vem praticamente meia volta atrás de todo mundo. Vamos ver o que aconteceu aí com o Mortara. Já vinha sem a asa dianteira e era exatamente dele. Aquele pedaço de carro que ficou ali pela curva 14, olha só. Caprichosamente acabou atingindo ali o carro do Jake Dennis, inclusive. E ali o ponto da discórdia, Thiago Mendoza. Parece que para a corrida liberaram, viu? Está tudo liberado agora. É, a coisa está complicada. Realmente ali você controlar os limites de pista é difícil. E olha só, hein? Agora vai o Boemi. Mergulhou cheio de razão. O Mitch Evans foi lá fora também. Acionou o modo ataque. Mitch Evans, com isso, perdeu três posições. E o Sebastián Guemi, no exato instante em que tentava passar pelo John Eric Ferb, para assumir a 2ª posição, acabou virando o líder do E-Pri da Índia. Um momento importantíssimo da corrida. Sebastián Guemi pode ter dado um pulo significativo exatamente no instante em que o Mitch Evans tratou de acionar pela 1ª vez o modo ataque. O piloto tem de sair do traçado para acionar o modo ataque. Olha só o que fez o Mitch Evans. Foi lá fora, acionou o modo ataque. Boemi vinha passando pelo Verne. O Fenestras aproveitou e foi para a 3ª posição também. O Dan Tickton também acionou o modo ataque. O mesmo acontecendo com o Oliver Roland. Com isso, temos o novo líder, ele é Sebastián Guemi, do carro número 16 da equipe Envision. O Guemi, que tem, claro, suas pretensões no campeonato. Ele é o 3º colocado, mas muito, muito, muito distante do líder. Pascal Verlein, o Pascal Verlein tem 68 pontos, o Jake Dennis tem 62. O Guemi, que é o 3º colocado no campeonato, tem 31 pontos. O Jake Dennis vem fazendo a fila, hein? O Jake Dennis já é o nono colocado. Olho no Jake Dennis. Largou em 12º, depois de ter sido punido. O Jake Dennis não foi punido, foi Jake Hughes. Não podemos trocar a punição de Jake. Teve muita punição no treino classificatório de hoje. Vamos aumentar essa lista por conta própria, mas vem numa crescente na prova. O Jake Dennis já assumindo a 9ª posição. É a briga pelo 7º lugar entre o Sunbird da Jaguari e o René Rast da McLaren. O René Rast, que na Arábia Saudita, na etapa passada, conseguiu o 1º pódio da McLaren na Fórmula E. Conte-nos sobre o atleta do atleta, quando você pode. O Emi, ocupando a 1ª posição, 568 milésimos à frente do Jean-Erik Verne. Do Verne para o Mitch Evans, que já assume o 3º lugar, 08 décimos de segundo. E o Boemi também acionando o modo ataque. Com isso, é o Verne quem vai para a liderança. Você vai de carona com o Mitch Evans à frente dele, Sebastian Buemi, que também tomou o lado externo da pista para acionar o modo ataque. É o que o Thiago Mendonça explicava. Se você tiver ali uma gordura de uns 2 segundos em relação ao carro que vem atrás, você aciona o seu modo ataque e mantém a posição. Com menos que isso, fica muito complicado, né, Mendonça? É, exatamente. Você arrisca perder a posição e nem sempre o modo ataque te permite recuperar. Então, realmente, é um jogo de estratégias muito importante. É a forma que a Fórmula E decidiu introduzir estratégia no seu jogo. Bona volta de corrida. Nós estamos começando a recuperar. Nós precisamos recuperar. Vamos ficar onde estamos. Continua fazendo o que você está fazendo. Aí, o Mitch Evans recebendo a informação para se recuperar, né, e continuar fazendo o que ele está fazendo. Você vai acompanhando na tela da Band as emoções do EFRI da Índia. O EMI ainda tem 40 e tantos segundos de modo ataque. Agora, quem vai para o modo ataque é o Janeric Verne. Quantas posições ele vai perder? Cai para a segunda ou pode ter saído num lucro excepcional o Janeric Verne. Também com um acionamento de modo ataque. Ele acionou para um minuto só. Em cada piloto tem quatro minutos de modo ataque para usar durante toda a corrida. Ele pode distribuir esses quatro minutos em dois acionamentos de dois minutos. Ou três minutos no primeiro acionamento e um minuto no segundo. E ainda pode fazer o inverso. Acionar para um minuto e depois para mais três. E o carro do Boemi, que volta a ser primeiro colocado. Verne é o segundo, Evans é o terceiro, Fenestras é o quarto, Gunter é o quinto. Sandor é o sexto, Nick Cassidy é o sétimo, René Rast é o oitavo. Jake Daines é o nono colocado, Oliver Rowland é o décimo. O décimo primeiro é Norman Nato, o décimo segundo é o campeão. Stoffel, Van Dorn, o décimo terceiro é Antônio Félix da Costa, o décimo quarto é o Sérgio, sete câmara. E o décimo quinto é o líder do campeonato, é o Pascal Verlein. E nós vamos tendo o Thiago Mendoza, o Jake Daines, vice-líder do campeonato, lá na nona posição. Vai marcando dois pontinhos. E nós vamos tendo o líder Pascal Verlein. Está ali no purgatório, né, na décima quinta posição, depois de duas vitórias na rodada dupla da Arábia Saudita. Vai amargando ali o décimo quinto lugar, sem mostrar muita condição até agora, de que vá fazer algo de mais excepcional. Antes dessa etapa, a gente dizia que nem o Dennis e nem o Verlein seriam prejudicados nessa etapa em relação à disputa pela liderança do campeonato, já que eles têm pontuação suficiente para permanecer lá na frente. Mas, com certeza, essa gordura vai sendo queimada e eles precisam ganhar a posição. Agora, na segunda metade da corrida, o carro com o powertrain, com a motorização da Porsche, é superior. Vamos ver o que acontece e o que eles conseguem ganhar. Tudo, tudo, tudo pode acontecer no E-Pri da Índia, na pista de Aderabad. O EMI com quatro décimos de segundo de vantagem sobre o Janeric Verme. É a briga que temos na tela da Band nesse momento, valendo a liderança da prova. Mitch Evans, que largou da pole position, vem em terceiro lugar e já numa desvantagem de um segundo e dois décimos, né? Nesse momento, não vai mostrando tanta disposição para partir para cima do Boemi e do Verde. Pode até ser, como o Mendoza chamou a atenção, uma estratégia dele diante do gerenciamento da equipe Jaguar. Só o Sacha Fenestras tem o modo ataque acionado nesse momento. E o Kelvin Vanderlinde foi fazer um passeio pelos boxes, Thiago Mendoza. Pois é, um fim de semana horrível para o Kelvin Vanderlinde. Ele que acabou tendo problemas no software, né? Acabou travando rodas e batendo na sessão de classificação. Está aí com problemas. E a gente vai vendo aí o Nick Cassidy, que tem, inclusive, como o seu engenheiro, esse é o Boemi, e apareceu ali a disputa do Nick Cassidy aqui à direita, bem no canto ali da tela. O Nick Cassidy, ele tem como engenheiro o Robert Sattler. Grande Robert Sattler, que, inclusive, trabalhou com o Felipe Massa na Ferrari, na Williams, e que hoje é engenheiro na Envision. Note, Luke Monteiro, que quatro dos sete primeiros colocados usam a motorização da Jaguar. E o Sacha Fenestras vai cravando a volta mais rápida da corrida. Acabou de virar em um 15.352. Se ele mantiver essa volta mais rápida, e se ele mantiver um lugar entre os dez primeiros colocados, ele leva também uma bonificação no campeonato. Essa regra... Opa! Mas aí vai ter assunto lá na salinha da equipe. É, o James Barkley aí não acredita no que ele está vendo, a pancada. Mais gente aí agora, o Gunder. Botara? Não, é o Gunder. É o Gunder, o Roland. Rapaz, Jaguar contra Jaguar e os dois... É fim de corrida para Jaguar, meu Deus. É. É fim de... Bom, o Samband já era. Se o Samband já ficou todo irritadinho pela punição que ele levou na tomada de tempos, chegou no boxe só tirando par de luvas longe e tudo mais... É, agora ele pede desculpas e a equipe só responde. É. Vamos falar o quê para você? Bandeira amarela. Bandeira amarela, por enquanto, na pista, né? Vamos pontuar o seguinte, Luke Monteiro. A questão dos freios ainda é preocupante. Os pilotos ainda estão se adaptando a esse carro. E aí você me diz, quarta etapa, ainda estão se adaptando? Sim. É um sistema de frenagem extremamente complexo. Os freios traseiros, eles não existem. Agora foi colocado um freio de emergência apenas. Então, é um freio totalmente motor. E eu diria até que é natural que isso aconteça. Quando o piloto erra um pouquinho a freada, ele acaba causando esse tipo de acidente. E infelizmente para o Bird foi com o companheiro. E olha só, dois pilotos vão levando bandeira de advertência por exceder o limite de pista. O Oliver Roland e o Maximilian Gunther. Aí nós vamos vendo de novo o Sambud quando veio para a tentativa do mergulho. Passava ali pelo Sacha Fenestras, que acabou ficando no meio da confusão também. E foi atingir exatamente o carro do companheiro de equipe. É, um dos pilotos mais experientes do grid. 101 corridas tem o... E o Gunther foi quem acabou danificando a suspensão dianteira. Ali do carro do Mitch Evans. Olha só, o Mitch vai tentando a curva. Toma a pancada, não, do carro do Sambud. Foi o Sambud quem ficou parado ali fora. Olha só. Agora vai dar para ver direitinho. O Sambud tenta o mergulho. Bloqueado ali, as dianteiras bloqueadas. Já saiu bloqueado de novo. E aí, um leve toque do Sacha Fenestras no carro do Sambud. Calma, seu Barclay. Daqui a duas semanas tem corrida de novo. Só para complementar esse rádio, uma sequência de pedidos de desculpas e uma censura ali. Toma de novo. Ah não, ali é modo ataque sendo acionado. É, agora o Boemi vai para o modo ataque. O Boemi veio para o modo ataque e veio junto dele o René Rast. Com isso, o Janeric Verne, que acionou o modo ataque na volta anterior, é o líder do E-Pri da Índia. E o Nick Cassidy, Thiago Mendonça. Vem ali fazendo a corridinha discreta dele, está na segunda posição, não sei não, hein? Olho no Nick Cassidy, parece que está construindo um jogo muito interessante na etapa de Aiderabad. O Nick Cassidy tem 34 corridas disputadas e apenas uma vitória. Já marcou quatro pole positions. Já foi quatro vezes para o pódio. E ele é todo pressão para cima do bicampeão Janeric Verne. E aí recebendo as informações a respeito da diferença para o Jake Dennis, que no momento não é ameaça, mas isso ajuda a calcular a questão do modo ataque. Homem de pouca fé, você, Thiago Mendonça. Não é ameaça, Jake Dennis, você viu onde ele já está? Ainda, ainda. Você viu onde ele já está? É terceiro colocado, a gente dizia agora há pouco. Largou em décimo segundo, já vem ali em nono. Sempre é bom prestar atenção ao que faz o Jake Dennis, que agora é segundo colocado. E qual dos Envision vai sair em terceiro? O Nick Cassidy se lança ali à frente do Sebastião Boemi, depois de acionar o modo ataque, para manter a posição à frente do companheiro de equipe. E o Jake Dennis já é o segundo colocado. Eu não sei, Thiago Mendonça, mas eu acho que eu já vi um filme bem parecido com esse. Pois é, e o final foi feliz para o Jake Dennis, que está entre os pilotos que mais ultrapassaram esse ano. Foram 14 até o início dessa etapa. E aí, o Cassidy sendo informado que o Dennis ainda tem um modo ataque. E mais isso, hein? Ainda tem a aba para vender, né? Tudo isso, Thiago Mendonça, a gente vai ver de muito perto no dia 25 de março, com a inédita etapa no Brasil, o EPRI de São Paulo. Os ingressos para o EPRI de São Paulo já estão à venda. Dia 25 de março, no sambódromo do IMB. É só acessar o site eventin.com.br e adquirir o seu ingresso para participar dessa grande festa do automobilismo. O Nick Cassidy partindo para cima do Jake Dennis e a briga que vai no segundo lugar. Sem a menor cerimônia, assumiu a segunda posição o Nick Cassidy. E olha só a câmera no carro do Cassidy. Será que estava perto, Thiago Mendonça? Nós temos a Penske em primeiro com o John Eric Verne. Nós temos a Envision em segundo com o Nick Cassidy. E em quarto com o Sebastião Duemi. Nós temos a Andretti em terceiro com o Jake Dennis, que com esse resultado vai assumindo a liderança do campeonato. De novo ele que venceu o EPRI da Cidade do México. Olha, Luke, pode ter certeza que o Jake Dennis está jogando com isso. Ele está pensando em campeonato, sim. O Verne está apenas em décimo segundo. Ele ainda tem o modo ataque. Não dificultou as coisas ali para o Cassidy, que está mais rápido. Vamos ver o desfecho dessa briga. Lembrando que ele ainda tem os dois minutos. O Dennis ainda tem esse cartucho para queimar. Bem como o René Haft, que vem ali na quinta posição. É bom ficar de olho também na corrida do Sr. René Haft. Cinco segundos, Capitão, um segundo. E aí a atualização sobre as diferenças de tempos. E o Jake Dennis agora terceiro colocado. Já ganhou oito posições na corrida. O Nick Cassidy, que está ali na vice-liderança da prova, ganhou sete posições. O mesmo, a mesma quantidade do Antônio Félix da Costa. E Stoffel Van Dorn foi quem mais ganhou posições, né? Nove até esse momento. Ali o Jake Dennis acionando o modo ataque. Com isso ele cai para quarto lugar na corrida. Opa! E partiu para cima do Boimi, né? Tem a questão das equipes, né, Luque? Dois carros da Invigian agora à frente do... Do Jake Dennis. Do Jake Dennis. E nós já vamos, Thiago Mendoza, pela segunda metade da corrida. Uma corrida muito rápida. Marcando a estreia da Índia no calendário da Fórmula E. Uma estreia bastante positiva até aqui. Uma corrida bastante movimentada. Em termos de corrida, sim, né? Porque o treino clássico de católico... Em termos de corrida, sim. Não foi o melhor dos espetáculos esportivos para nós, né? Mas eu diria que também foi de boas disputas, né? Aí, isso foi. Definida por pouco. Olha aí. Um por cento a mais do que o Boimi. Um por cento é aquela coisa, parece pouco, mas a Fórmula E pode ser até uma volta. Neste sábado, 12 horas e 30 minutos, Cris Dias está na área com o Band Esporte Clube, que destaca Lebron James, o maior pontuador da história da NBA, e o campeão olímpico e mundial, Arthur Zanetti, na série Os Donos do Uro. Todos os esportes, todas as tribos, está tudo no back. Amanhã, meio de 30. Olha, estranha a manobra aí do Jake Dennis. Pareceu empurrar ali o Sebastian Boimi. Travou tudo, tudo, tudo. Como nos acompanhamos a etapa na madrugada, aqui, vamos atualizar, né? O back não é amanhã, o back é hoje. Às 12 horas e 30 minutos, na tela da Band. Aí, Sebastian Boimi, que é terceiro colocado, Jake Dennis, que é o quarto. As duas câmeras para você, o piloto da Envision, o piloto da Andretti. Quem agradece com isso, é o Nick Cassidy, que já não recebe tanta pressão nesse momento, e já pode até pensar na estratégia que ele vai adotar para atacar a liderança de John Erkverd. Décima nona volta de corrida, já completada. Eles vão pela volta 20. O Sérgio Sete Câmara vem integrando a zona de pontuação. À frente dele, Pascal Verlein, nono colocado, vai marcando também seus dois pontinhos. É hora de começar a fazer contas. Não era por aí, não, Sérgio Sete Câmara. Pode pintar a punição para ele, Mendonça? É, acredito que não. É, acredito que não. Ele não estava numa disputa direta de posição. Vamos ficar de olho no que decidem os comissários. Sérgio Sete Câmara é o décimo colocado. Lucas de Graça é o décimo primeiro. Os brasileiros vão disputando entre si a última posição de pódio. Jake Dennis foi para o pódio nas três primeiras, né, Mendonça? Vitória no México. E McLaren danificado ali, o René Rast. É, vale lembrar que na Fórmula E, um dano simples, ele não causa grandes problemas aerodinâmicos. É um carro de baixa pressão aerodinâmica. Porém, você tem a avaliação da direção de prova que pode chamar o carro para o boxe por segurança. E aí a gente viu a punição ao Gunter. Excedeu de novo. Vai tomar cinco segundos de pênalti. Essa punição é aplicada sobre o tempo de prova. Ao final das trinta e duas voltas, o Gunter que ocupa nesse momento. A décimo, a quinta posição, e a Envision colocando dois carros no pódio. Janeric Verne na liderança com seis décimos de segundo de vantagem. Nick Cassidy tem um ponto oito de dianteira sobre o Boemi, que vem segurando todo esse bonde aí. Aí Verline, Sérgio Sete Câmara, Lucas de Graça. Depois o André Lotterer. E aí vai aparecer o Jake Hughes. A punição do Jake Hughes é algo que eu nunca vi até hoje no automobilismo. Foi punido porque ficou muito pouco tempo no boxe. Pois é, é uma das regras da fórmula aí, até por segurança, né? E aí ele é informado de que a energia está num bom patamar. E aí que ele tem uma vantagem de ponto seis pro Boemi. Agora há pouco eu mencionei que os dois brasileiros iam disputando a última posição de pódio. Não, a última posição na zona de pontos. Sérgio Sete Câmara é o décimo colocado. Lucas de Graça é o décimo primeiro e vem de modo ataque ativado. Olha o Verne recebendo toda a pressão do Nick Cassidy. Tá bonita a briga pela liderança, faltando dez voltas pro fim da corrida. Nesse momento, a pinta que dá, Mendonça, é de que só eles dois vão disputar a vitória. Agora, olha só a galera que vem atrás. Boemi, tênis, rest, Roland. Boa a aparição do Oliver Roland. O de Graça apareceu momentaneamente como décimo quinto colocado, mas já foi restabelecido o resultado e ele agora é décimo. Ele passou pelo Sérgio Sete Câmara. Tem à frente dele agora o Pascal Verlein com uma diferença de um segundo e um décimo. Aí o Pascal Verlein, piloto da Tag Heuer Porsche, é o mono colocado na prova. O Verlein sempre também trata de pegar o limão dele e fazer, se não a limonada, uma bela caibirinha. É a famosa redução de danos. Ele acabou punido por atrapalhar o Sete Câmara, vai se recuperando, vai tentando pontuar bem. É aquela coisa, do segundo lugar ele não passa nessa prova, ele não vai ser ultrapassado por ninguém. Então, a não ser, claro, pelo Jake Dennis nesse cenário. Mas ele pode reduzir aí esse prejuízo ou até, quem sabe, manter a liderança dependendo do que fizer. Tudo, tudo, tudo é possível. Eu falava de Oliver Roland. Uma boa aparição do piloto da Mahindra em sexto. E a Mahindra, neste exato momento, vai colocando os seus dois carros na zona de pontuação. Roland em sexto, de Graça em décimo. Olha que imagem, Luque, espetacular da Fórmula E no coração de Aiderabade. Tô pra te dizer, Tiago Mendoza, que nós vamos ter imagens tão belas quanto, e talvez muito parecidas, no IMB, no final do mês de março. Os ingressos para o EPRI de São Paulo já estão à venda. Dia 25 de março, no Sambódromo do IMB. É só acessar o site eventin.com.br e adquirir o seu ingresso para participar dessa grande festa do automobilismo. Agora é que o Ian James não vai sorrir mesmo. Olha onde foi parar o Jake Hughes. Eu já dizia desde o treino classificatório, me assusta a proximidade com o que eles passam ali dos muros ao redor da pista. E aí ele, o diretor de prova, informando o que ocorreu, que há o carro parado ali e que o safety car está na pista. Ele vai orientando, inclusive, os pilotos pela faixa que devem seguir. Essa comunicação por rádio, diretamente do diretor de provas, com os pilotos na pista. Ele intervém no rádio das equipes, anula o rádio de todo mundo e só ele fala com os pilotos. que é um formato que nós conhecemos no automobilismo brasileiro. Me parece que a Porsche Cup foi a pioneira na adoção desse formato e várias outras categorias já adotam. A Copa Truck, também a Stock Car. São categorias que vamos acompanhar ao longo da temporada de 2023, nas transmissões ao vivo, na tela da Band. SFT, neste sábado, 11 da noite, o maior evento de MMA e os melhores lutadores nacionais. Frente a frente, SFT é na Band. Luke, 80% da prova, que é quando não há mais adição de voltas por safety car, seria na 25ª volta. Ou seja, esse safety car ainda adiciona voltas. E para você que começa a acompanhar o campeonato, essa prorrogação, ela é calculada da seguinte forma. Se, para completar uma volta, você levou, por exemplo, o tempo de três, você adiciona duas voltas, porque você ficou devendo duas voltas para a corrida. Já, já teremos a confirmação de adição de voltas, portanto, ao percurso original. E vai ser uma intervenção mais demorada. Veja só o que aconteceu com o Jake Hughes. Mas sozinho, sozinho, o Thiago Mendonça. Não foi nem por passar perto do muro, né? É, no momento de retomar a tração ali, ele acabou perdendo o controle do carro. Ah, acelerou na farofa, legal! Esse me pareceu o erro de piloto. Ok, você está bem, amigo? O muro caiu atrás do carro. Saiu de frente. É, exatamente. E que travou, né? Ali ele acabou batendo. Uma pena para o McLaren, mas que segue com o René Rast aí. Não foi o fim de semana do Jake Hughes que faz uma campanha realmente brilhante até aqui. Ele sai do carro, recebe o aplauso do público indiano, encantado que está o público, com a novidade, com a Fórmula E, nas ruas de Aiderabad. Acaba sendo um alento para o piloto que acaba de ficar fora da festa, né? O carinho da torcida. É, senhor Ian James, me parece que o sábado não vai favorecendo um dos parcos sorrisos do senhor. É, só está melhor que o do James Barclay, né? O chefe da equipe Jaguar. Ele com aquela aparência de Kent Terrell, seus áureos tempos. E eu acho que a reunião lá na salinha da Jaguar já deve ter começado, viu, Thiago Mendonça? Acho, acho. Essa seria importante para a gente acompanhar. Apesar de que, como você chamou a atenção, e até pelo nível de experiência de um piloto como o Sam Bird, é de se imaginar que alguma falha no carro tenha provocado o acidente. Aí ele tem a informação de que vai ter mais uma volta de Safety Car. É, Luke, na verdade a questão é a seguinte, eu acho que é a junção de duas coisas. É um carro novo e os pilotos estão se adaptando. Não acredito que tenha havido, de fato, uma falha. Talvez até tenha havido, mas não acho que seja uma falha. Mas eu acho que seja uma questão de adaptação. Esses freios, eles mudam de comportamento o tempo todo. Os pneus mudam de comportamento o tempo todo. Por isso que a gente vê toques nessas manobras mais arriscadas, arrojadas. Então, claro que tem aí a conta do Sam Bird, mas também a gente precisa levar tudo isso em consideração. A Penske colocando seus dois carros, pontuando. Um deles muito bem, o do bicampeão John Eric Verne, que vai vencendo a prova. E o do campeão Stoffel Fandor, na oitava posição. Safety Car, embora nessa volta, Safety Car também um carro que segue os princípios da Fórmula E, Thiago Mendoza. É um Porsche Taycan, também elétrico. Dois carros da Envision, dois carros da Penske. A Andretti com um carro só na zona de pontuação. A Mahindra colocando os dois e a Porsche colocando os dois. E um carro da McLaren, já que o outro está fora da prova. O abandono do Jake Hughes foi que ocasionou, inclusive, esta intervenção do Safety Car. Olha, Luke, Cassidy com 3% a mais do que o Verne. E o Buemi, 1% a mais. E o deles, 2% a mais, hein? Tá difícil pro Verne. Parece pouco. Você vai ver nas voltas finais a diferença que isso faz. O Janeric Verne acaba... É, e aí a equipe informa exatamente isso. Que ele tem 3% a mais que o Verne e 2% a mais que o Buemi. A bandeira é verde, verde, verde e recomeça a disputa do E-Pri da Índia. Janeric Verne com 3% a menos de energia pra usar até o fim da prova. Vai tratando de se manter na primeira posição. A dupla da Envision vem pra cima dele. O Nick Cassidy, quem parte pro ataque mais contundente. E olha o Jake Dennis, quarto colocado. O Jake Dennis chegou. Sentiu que pode ter a condição de partir pra mais uma dele na Fórmula E. Aí a frenagem forte. Ninguém tentar mergulho suíc... Hum... Ó, foi só falar. O René Rast... O René Rast acabou atingindo ali a traseira do Jake Dennis. Será que é caso de mais um... Safety Car? Por enquanto só a bandeira amarela no local. Ali na frenagem do Grampo. Eu dizia, será que ninguém tenta mais um mergulho suicida? O René Rast foi lá e fez. Pois é, sabendo que a equipe precisa de pontos, que é o único carro... E aí ele cumpre esse pedido da equipe, né? De sempre informar o que aconteceu. Só dizendo óbvio que bateu e que a asa dianteira tá danificada. Missão ingrata do piloto depois de abandonar a prova. René Rast da McLaren, ele que deu o primeiro pódio da equipe. E ó, o Jake Dennis acabou pagando o pato por essa, hein, Thiago Mendonso? Ó, já não tava legal. A asa já tava com um dano. A gente até chamou atenção pra isso, né? Que ele poderia ser chamado pela direção de prova por segurança. Olha... Só que o Jake Dennis é quem pagou o pato nessa. É, a gente vê o Lucas também, né? O Lucas de graça e tá ali na oitava posição. O Jake Dennis é quem tá no box agora com a asa trazendo danificada. E a briga pela liderança pega fogo na pista de Aiderabad. Nick Cassidy partindo com tudo, tudo, tudo pra cima de Janeric Verde. Sebastião Boemi acompanhando muito atento. A disputa do companheiro de equipe dele com o bicampeão da Fórmula E. Oliver Rowland na quarta posição, Thiago Mendonça. Olha a Mahindra aparecendo pra festa. Belo trabalho do Rowland. Vai se aproximando, inclusive, de brigar por pódio. Importante. E olha, totalmente aberto, hein, Luke? Nessas quatro primeiras posições, as coisas aí a definir. E nesse momento nós temos os dois pilotos do Brasil marcando pontos. Lucas de graça e é o oitavo colocado. E tem a volta mais rápida da corrida, hein? O Sérgio Sete Câmara é o décimo colocado. O Lucas de graça e marcou um 14.7. Como faz parte do grupo que vai marcando pontos na corrida, ele tem ainda uma bonificação pela volta mais rápida. E o Rowland sendo informado de que o Bohemi tá sofrendo aí com o equilíbrio. Pode ser tudo o que ele precisava. Você viu ali como Nick Cassidy tentou um traçado alternativo. Ali você viu o René Rast, né? Acompanhando de um camarote indesejável. Muita gente gostaria de estar ali. Menos ele. É verdade. E o mesmo gostaria de estar ali naquele momento, Thiago Mendonça. Pertinho, pertinho dos carros da Fórmula E. E olha, a gente viu ali que era o carro do Rowland mesmo, que tá com a asa danificada. Olha só, tá na verdade com... É, com uma parte da asa danificada e é aquilo. Não representam uma perda muito grande de performance. Mas a direção de prova pode avaliar. Creio que não seja o caso. A gente até torce pra que não seja o caso, né? Oliver Rowland com a modesta Mahindra fazendo uma grande corrida ocupando o quarto lugar. Mas a asa ali tá bem, bem, bem danificada. E pode avaliar o quê? Pode avaliar a possibilidade dessa peça se soltar e atingir outro carro. Essa é a grande questão. O que não falta ali pela pista é pedaço de carro, né? Inclusive, o Pascal Verlein acabou de atropelar um pedaço de carro que tinha no traçado ali. Dá pra montar outro Fórmula E, hein? Se recolher tudo. O Oliver Rowland já tem seis pódios na Fórmula E. Olha o câmbio! Tem uma vitória, inclusive! Olha aí! Olha, pelo que eu entendi, bandeira preta... Pro Verne? Pro Verne? Estranho! A sigla pela qual ele é tratado, né? John Eric Verne. Agora, bandeira... Eu entendi isso também. Bandeira preta e branca. Ah! Por Track Limits. E aqui aparece correção. Correção. Bandeira preta e branca. Exatamente. Então, eles devem, inadvertidamente, ter anunciado no... Por mensagem, digamos assim, a bandeira preta, mas é a bandeira preta e branca. É uma bandeira de advertência. Nada de punição. Mas como é que se aplica uma bandeira preta ao líder da prova que não vimos fazer nada de errado? E o Antônio Félix da Costa também... Olha aí! Vindo com tudo, hein? Uma volta a mais. Vamos lá. Trinta e três voltas, portanto. O Antônio Félix da Costa fazendo uma corrida bastante discreta. Veio lá da décima terceira posição. Olha onde ele está. Está em quinto. Com o carro da Porsche. Verkest de Boemi. E olha, tentando por fora o Oliver Roland. Ele sabe que por fora eu sempre aplaudo. Só que saiu caro para ele. Acabou perdendo a posição. Os caracteres indicam ali que foi para o Van Doren. Você vê Pascal Verlein. Ah, agora está restabelecido a verdade. Como assim o Antônio Félix da Costa tinha caído? Foi para o Antônio Félix da Costa que ele perdeu a posição. E olha, de graça e Van Doren sob investigação por Track Limits. E... Será que vai sobrar também para o piloto brasileiro? Olha a tentativa do Oliver Roland, Thiago Mendonça. O Antônio Félix da Costa tentou por fora. É, ficou sem espaço e o Boemi, que não é bobo nem nada, fez o carro dele dobrar de tamanho. Dobrar de tamanho é ótimo, hein? E aí veio o português Antônio Félix da Costa, que já ganhou nove posições na corrida. Para assumir o quarto lugar e quem sabe para tentar o pódio. Antônio Félix da Costa, mais um nome a ser observado nessas voltas finais. Uma corrida que vai ganhando personagens importantes. É a centésima corrida, inclusive, do Antônio Félix da Costa, Mendonça. Ele também entra no Clube dos 100 da Fórmula E. Já ganhou sete vezes, já marcou oito pole posições, já esteve no pódio dezesseis vezes. Nada disso aconteceu esse ano. Não fez pole, não fez pódio, não ganhou corrida. E começou a temporada muito mal, né? Não acompanhando o companheiro de equipe Verlain, sofrendo acidentes, dando azar. E agora ele está aí muito bem posicionado. Olha, se esse gráfico for real, 11% em relação ao Verne, porque eu digo real porque às vezes há um atraso na correção dos números, rapaz, está muito bom porque aquela diferença de 3% não foi reduzida. Não, ele vai mantendo essa diferença. Olha só o gerenciamento da Envision podendo fazer a diferença. Ele está bonito na foto ali, com tudo isso de energia a mais. Para gastar nessas três últimas voltas. Vamos a 33 voltas de corrida. Faltam duas, faltam duas para o final. E agora não é mais. O Nick Cassidy sabe disso. E, portanto, ele vai para cima do generic ver. Sebastian Boemi, para defender sua posição de pódio, tente se manter à frente do Antônio Félix da Costa. Oliver Rowland, mesmo com aquele problema na asa dianteira, segue ali na quinta posição. Olha aí o primeiro pelotão todo próximo, todo junto. Nick Cassidy acelerando. Ele recebe a confirmação de que faltam duas voltas. Ele acelerando ali no exato ponto, onde o Jake Hughes acelerou na sujeira e foi para o muro. Antônio Félix da Costa, carro número 13 da Porsche. Piloto português que já fez participações, inclusive, na Stock Car aqui do Brasil. 4% de energia, 3% agora para o generic ver. Vai oscilando ali entre 3 e 4. O Nick Cassidy ainda tem 7. Com isso, ele sente a condição de partir para cima. Vai tentar o lado de fora. Será, será, será? Chegou de vez. Opa! Que pena. 5 segundos de punição para o de Graça e para o Van Dorn por corte de pista, track limit. Mais uma volta adicionada? Acredito que não. Acredito que é a mesma volta, agora só a confirmação. Já temos 32 voltas completadas. Vamos para a última volta de corrida. John Eric Verne, numa atuação espetacular, vai se mantendo na liderança. Com 2% de energia. E olha só. Ele nem estava na semifinal. O festival de punições durante o treino classificatório levou o John Eric Verne para a semifinal num duelo que ele fez sozinho porque não tinha adversário. Os dois possíveis adversários dele também estavam punidos. Veio para a primeira fila. Veio para se manter à frente de um atrevido, de um ousado Nick Cassidy. Na última volta de prova, o Cassidy tem 4% de energia. O Verne não tem nem 1%. Vai todo mundo terminar no limite, do limite, do limite da energia. John Eric Verne, o bicampeão da Fórmula E. Jeff, 0.7, 0.6. A diferença pro Verne. Pronto. Isso ele está vendo por ali. Nesse momento nem precisava informar. Instante os finais da prova. Veio John Eric Verne para tentar sua décima primeira vitória. Se mantendo à frente dos dois carros. da Envision, passa John Eric Verne para comemorar mais uma dele na Fórmula E. A Envision coloca seus dois carros no pódio. Nick Cassidy é o segundo. Sebastião Boemi é o terceiro. Antônio Félix da Costa na quarta posição. Companheiro de equipe dele, Pascal Verlein. Abre vantagem na liderança do campeonato. É o quinto. Sérgio Sete Câmara. Brilhante resultado do piloto brasileiro. Na sexta posição. À frente de Oliver Rowland, Norman Nato, Stoffel, Van Dorn e André Lotterer. O Lucas de Grasse punido com cinco segundos de tempo por exceder os limites de pista. Acaba ficando fora da festa dos pontos. E festa, festa maior. Vai fazendo John Eric Verne praticamente sem energia no carro para comemorar mais uma dele na Fórmula E. Vence o E-Pri da Índia. Nós vamos a um rápido intervalo. Voltamos já já com a festa do pódio. Aqui na Band, o canal do esporte. Vamos à festa do pódio. Portanto, o primeiro pódio indiano na história da Fórmula E. O mestre de cerimônias cumprindo ali também as vezes de animadora da torcida. O mestre de cerimônias cumprindo ali também as vezes de animadora da torcida. E é o Chepesky! Chepesky chamado antes dos pilotos ali para ocupar um degrau reservado. A um chefe de equipe da equipe campeã da etapa da Índia. Aquela coisa de sempre, ele cumprimentando todo mundo e fazendo aquele gestual indicando que a conquista é de todos. E a gente viu ali no começo, no início do pódio ali, o Mohamed Ben Sulayem, que é o presidente da Federação Internacional de Automobilismo Aí o Antônio Félix da Costa, terceiro colocado na etapa, décimo sétimo pódio dele na Fórmula E E é bastante gente para cumprimentar ali também, né? As autoridades aí acompanhando, é bastante gente, claro, mas são pessoas fundamentais para o desenvolvimento do automobilismo e também nessa prova Era para haver dois carros da Envision no pódio Temos um, piloto que brilhou e brilhou demais, Nick Cassidy vai para o pódio pela quinta vez É o segundo colocado Opa, não pode derrubar o troféu, viu, Nick Cassidy? Principalmente se for o seu, né? Nick Cassidy Piloto neozelandês, ocupando ali o degrau, reservado ao segundo colocado Ele é bastante tímido, mas acelera um bocado, hein, Nick? O pé dele não é tímido não, o direito principalmente E Jean-Éric Verne, o único bicampeão da Fórmula E, vai para o pódio pela trigésima primeira vez Vai comemorando sua décima primeira vitória Ele que tem 102 provas disputadas no Campeonato Mundial dos Carros Elétricos Jean-Éric Verne comemora mais uma dele na Fórmula E Vai para o topo do pódio, vai para o topo do mundo E vamos ter a marcialeza na festa de premiação do EPRI de Ayderabad na Índia E agora, o antonio nacional do vencedor O vencedor e o time vencedor, a França! O vencedor e o time vencedor, a França! O vencedor e a França! O vencedor e a França! O vencedor e a França! Amém. A execução do hino nacional francês, que contempla também a equipe. E agora o hino norte-americano. A execução do hino nacional. A execução do hino nacional. A execução do hino nacional. O troféu é bonito, hein, Tiago Mendonça? É bonito. A gente tem aí a versão dele de vencedor da equipe, pro Jay Bensky. Troféu feito com um desenho que lembra um cabo de energia. E são 44 lâminas, representando aí os 22 pilotos e os 22 carros. É o troféu que foi concebido pra esta temporada de 2023, que pela primeira vez vai parar na estante do Antônio Félix da Costa. O sorriso de comemoração do piloto português, da Porsche. Nick Cassidy vai levando o primeiro exemplar dele também, desse modelo aí. Nick Cassidy, como bem destacou também Tiago Mendonça, um piloto bastante tímido, mas acelera um bocado. E o troféu dourado, o mais cobiçado do fim de semana, vai parar nas mãos do bicampeão, John Eric Verne. John Eric Verne, Nick Cassidy e Antônio Félix da Costa, os três primeiros colocados no EPRI de Aiderabad, Tiago Mendonça. Grande resultado do John Eric Verne, agora começa a pensar em campeonato. Tudo bem, a gente tem aí um prejuízo grande em relação ao que eles conquistaram na etapa, mas tem boas chances. E com isso, nós vamos já marcando o nosso próximo encontro na temporada da Fórmula E pra daqui a duas semanas, com mais uma etapa inédita. O EPRI da Cidade do Cabo, que vamos acompanhar juntos, claro, ao vivo, na tela da Band, o canal do esporte. O EPRI da Cidade do Cabo O EPRI da Cidade do Cabo, que vamos lá. O EPRI da Cidade do Cabo, que vamos lá. O EPRI da Cidade do Cabo, que vamos lá. O EPRI da Cidade do Cabo, que vamos lá. O EPRI da Cidade do Cabo, que vamos lá. Obrigado.